A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 12, diz assim, Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Que testemunho o apóstolo Paulo dá acerca da lei na sua carta aos Romanos, dizendo que a lei é santa. Sim, a lei tem um caráter santo, porque ela procede de um Deus santo. A lei fala na totalidade de seus mandamentos, e cada mandamento da lei também é santo. Portanto, temos aqui em Romanos 7, 12, dois elementos santos. A lei, na sua totalidade, é santa, porque provém de um Deus santo. E o mandamento, cada mandamento de Deus, que é contido na lei, que é parte da lei, também é santo. Portanto, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Quero falar, no dia de hoje, 12 elementos santos na Bíblia. Pastor, há só 12? Não, há muito mais. Mas nós vamos mencionar 12. Aqui mesmo, vamos ver outros elementos, que eu não vou mencionar, mas que são santos também. A lei é santa, o mandamento é santo. Vamos a Romanos, capítulo 11, versículo de número 16. Lemos assim, E se as primícias são santas? As primícias quer dizer os primeiros frutos. Eram santos, eram dedicados a Deus. E Paulo diz, e se as primícias são santas, também a massa o é. Portanto, as primícias são santas, a massa é santa. Se a raiz é santa, a raiz é santa, também os ramos o são. Então, aqui, nós temos mais alguns elementos santos. As primícias, a massa, a raiz, os ramos, todos são santos. Mas nós vamos ficar com as primícias. As primícias eram os primeiros frutos dedicados a Deus. E esses são sempre santos. A lei é santa, o mandamento é santo, as primícias são santas. Números, capítulo de número 16, versículo de número 3. Temos aqui um caso até de rebelião. Mas há uma verdade nessa rebelião. E vamos ler aqui, números 16, verso 3. E se congregaram contra Moisés, encontrarão e lhe disseram. Demais é, já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Aqui nós temos a rebelião de Corá, Datã e Abirão, se levantando contra a autoridade de Moisés. Mas eles falam uma coisa que é verdade. A congregação é santa. A congregação de Deus. Ela é sempre santa, porque Deus está no meio dela. Portanto, a congregação é santa. A lei é santa. O mandamento é santo. As primícias são santas. E a congregação do Senhor é santa. Números também, capítulo 6, versículo de número 20. Números 6, 20, lemos. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo. Portanto, toda oferta que era oferecida ao Deus Santo é santa. A oferta, ela é sempre santa. A oferta que era santa para o sacerdote, juntamente, mover a oferta santa. Portanto, temos. A lei é santa. O mandamento é santo. As primícias são santas. A congregação é santa. A oferta é santa. Vamos ao livro dos salmos. Salmo de número 99, versículo de número 9. Salmo 99, 9. Lemos assim. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. O monte de Deus é santo e o Senhor nosso Deus é santo. Portanto, exaltai o nosso Deus, porque Deus é santo. Por isso que nós devemos ser santo. Ser de santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus é santo. Deus é santo. Jesus também é santo. Olha o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. E que tem a chave da via, que abre e ninguém fecha e fecha. Ninguém abre. Deus é santo. Jesus é santo. E o Espírito Santo também é santo. Já está falando. Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo de número 35. Olha o que o anjo Gabriel disse a Maria. Lucas 1, 35. Respondendo, o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Livro de Josué, capítulo 5, versículo. De número 15, Josué 5, versículo 15. Então, disse o príncipe do exército, senhora Josué. Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O lugar é santo. E fez Josué assim. Aonde Deus está, aonde Deus chega, o lugar é santo. A lei é santa. O mandamento é santo. As premícias são santas. A congregação é santa. A oferta é santa. Deus é santo. Jesus é santo. O Espírito é santo. O lugar é santo. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 11. Neemias 8, verso 11, nos fala daquele dia de consagração. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. O dia é santo. O dia que é consagrado ao Senhor é um dia santo. Portanto, a lei é santa. O mandamento é santo. As premissas são santas. A congregação é santa. A oferta é santa. Deus é santo. Jesus é santo. O Espírito é santo. O lugar é santo. E o dia é santo. Mas vamos também a mais alguma coisa que é santa. Algum elemento aqui. É o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. Por isso que os judeus não pronunciam o nome do Senhor. Porque é o nome santo. Olha, Isaías capítulo de número 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar, com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha só, o nome de Deus é um nome santo. A lei é santa. O mandamento é santo. As premissas são santas. A congregação é santa. A oferta é santa. Deus é santo. Jesus é santo. O espírito é santo. O lugar é santo. O dia é santo. O nome é santo. E por último, para terminar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, o templo de Deus, que sois vós, é santo. Porém, o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que nós saibamos possuir o nosso templo como santo. Porque é nele que habita o Espírito Santo de Deus. Doze elementos santos na Bíblia. A lei é santa. O mandamento é santo. As premissas são santas. A congregação é santa. A oferta é santa. Deus é santo. Jesus é santo. O Espírito é santo. O lugar é santo. O dia é santo. O nome é santo. E o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. E que nós possamos andar em santidade como Deus é santo. Deus te abençoe. A pasta lá embaixo, encontra o comentário em Mateus. De Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. As primeiras 27 pastas. As primeiras 27 pastas, todo o Novo Testamento para você. Continue subindo e encontra Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de Gênesis, Amalaquias. Todo o Antigo Testamento comentado para você. As primeiras 70 pastas do nosso canal tem toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e recosije-se das pastas que nós temos com diversos assuntos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, amém. E sede santo, porque o Senhor é santo.